Alô, Jalindra! Espero ela no sabão Agora pensa aí Prega lá de mãozinha pra cima cantando aí Quem ama também brinca, também xinga a sua porra Sabe esse causa Nutella Que bloqueio parar de seguir Aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também xinga a sua porra Sabe esse causa Nutella Que bloqueio parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Tchau! Essa é a planta Tril da Juana É o meu maninho! Sistema é... Bracinho feliz, o moral dos pregões Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Parceria do trio e brega lá em gelo Gostosinho! Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Disseram ela no salão Fim dele do gel, tá na área, meu irmão Do casalzão A gente não liga pro que o povo diz O casal que eu gosto Sabe esse causa Nutella Esse é Raiz Esse é Ruaneiro Também é A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga a sua porra Sabe esse causa Nutella E aí? Aqui não Aqui não Aqui é casal raiz Meu nego Heldo tá na área Salve quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só luz E aí? Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Quero ouvir Sentimento seu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você é neito Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Vem Logo 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 Estamos Vivo De 30 Aqui o sistema é Vivo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na vez da hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Vem de vez em quando, joga baixinho, quero ouvir o brega Sentimento seu Te amo e você Lembra a gente no começo Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra a gente no começo Mas volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um ânsia, uma distração O meu povo era sua diversão Combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá descerrada Louca pra me encontrar Então deve me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um ânsia, uma distração Meu povo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá descerrada Louca pra me encontrar É viver e me procurar Eu sei que você fala por aí que não Mas na madrugada vem me procurar Meu povo de Jiquemano, Vitorinho tá aqui Sei que você era uma distração Meu povo era sua diversão Nosso combinado Conquista tá aqui, conquista Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Então devem me procurar Então deve, vem, vem, me procurar Deve, vem, me procurar Jota, Jota bomber no ar Música Vem no balanço do trion Aqui o sistema é bruto Eu só quero chegar na balada Pra ver a gostosa empinar o rabetão Eu não quero saber de mais nada E da zurra da hospitação Eu só quero chegar no brega Pra ver a gostosa empinar o rabetão Empina, empina, empina Bunda no parede 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 Eu não quero saber de mais nada E da zurra da hospitação Eu só quero chegar na balada Pra ver a gostosa empinar o rabetão Eu não quero saber de mais nada E da zurra da juíza Eu só quero chegar na balada Pra ver a gostosa empinar o rabetão Empina, empina, empina Eu só quero chegar na balada E da zurra da hospitação Eu não quero saber de mais nada Nem da zurra da hostitação Eu só quero chegar na balada Pra ver a gostosa final, radetão Eu só quero chegar e me morrer Pra ver a gostosa final, radetão Empina, empina Nunca me vire Foda no paletão 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 Eu não quero saber de mais nada Nem da zurra da hostitação Eu só quero chegar na balada Pra ver a gostosa final, radetão Eu não quero saber mais nada Da língua da hostitação Eu só quero chegar na balada Gostosinho! Bunda no paredão! Bunda no paredão! Música Ricardo tá lentinho, quebra de ladinho Flexiona a culpa ao som desse fio Ele tá na área, Manil! Olha os caras aí, é doido, hein! Joga ele pra quê? Ricardo, deixa ele aí, deixa, ganha! Ele é meu! A Gocinha e a Gaiola, tão na bola embraçada Fia toda brincadeira, chegou aqui e não falou nada O balão já tá aceso, e hoje já tô bem cresce Bregadeira do momento, virou com rave O cara tá aqui e não fala nada Fiquei sem chão Parou, Manil, para, 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 para aí O cara chega aqui e não fala nada Eu não avisei nada, mas sabe por quê, Luzinho? Gente, é a primeira vez que eu venho no Brega Light Eu nunca curti esse evento Que o mundo inteiro conhece Você é doido? Eu falei, velho, eu tenho que ir lá, agora eu tenho que ir lá A gente botou sua música no repertório Eu falei, poxa, se o boyzinho estivesse aqui, fazia com a gente essa música Eu tô achando que eu tava em outro canto E aí, tu tá com essa galera massa aqui, bem acompanhado, meus irmãos aqui Manil, solta a tripe de cima, vá É nóis Respeta o trio da rua na rua Tira o braço, chão Ru, ru, ru Essa premissa Vem com o boyzinho Quebra de ladinho 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 Flexiona a boca O som desse pontinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Flexiona a boca O som desse pontinho As ovinhas da gaiola Tão na roda e braçadas O criador da pregadeira Que vão com a gravinha quebra O balão já tá aceso E eu já tô bem com a esprecadeira do momento Vim, não foi, rei De vitória Tirou meu ar Fiquei sem chão Tira o braço, chão Vai, Luzinho Vai, Luzinho Vai, Luzinho Vai, Luzinho E me salve Do boyzinho Chama vocês Pega no talentinho Pega no talentinho Quebra de ladinho Flexiona o papo O som desse pontinho Pega no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, pô, ao chão deste pontinho A novinha da Caiola Estão na onda embraçada Joga a mão pra cima, torcida do trio da Rua O balu já tá aceso E hoje a topo em vez Dei a treina do momento Que não foi rei Tira o pé do chão, galera Tira o pé do chão, galera Tira o pé do chão Deixa o prefeição dentro do pãozinho Olha, fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, pô, ao chão deste pontinho Tá talentinho, quebra de ladinho Flexiona, pô, ao chão deste pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, pô, ao chão deste pontinho Carvalentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona Rio da Rua Da bregadeira O balu já tá aceso E hoje a topo em vez Bregadeira do momento Que não foi rei Salve de palma, boizinho Obrigado, minha gente Bora, baninho Bora, baninho A divina 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 O balu já tá aceso Chegou Mulherão da zorra Que você respeita Tá louca, tá solteira Dá pra onda Poderosa, girosa Sabe o que quer Ninguém segura Essa medalha do Deixa ela passar maravilhosa Regaça Abaixa, cadinho Abaixa, cadinho Abaixa, cadinho Dorme, dorme Abaixa, cadinho Oi Gostoso Mas deixa ela passar maravilhosa Abaixa, cadinho Eu sou de camarote Abaixa, cadinho 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 Jornalino, homem do avião Abaixa, cadinho 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 Obrigado, meninas. Obrigado. Hoje ela tá no lojo, toda descaraca Fazendo um negocio para Zé Calcalha Se mexer tu vai tomar, não tem a te espirar A dona da porra toda na hora de balançar E pra ficar na sequência, se na sequência, se na sequência É muita malemolência É muita malemolência, se na sequência É muita malemolência, se na sequência É muita malemolência, se na sequência Então se mexer na sequência, se na sequência Se na sequência, se na sequência E pra ficar na sequência, se na sequência Trilho da Juana, aqui no Sistema é Pro Ela tá no lojo, toda descaraca Fazendo um negocio para Zé Calcalha Se mexer tu vai tomar, não tem a te espirar A dona da porra toda na hora de balançar Se mexer tu vai tomar, não tem a te espirar A dona da porra toda na hora de balançar Se na sequência, se na sequência É muita malemolência Desce, desce, desce aí Você não é bobo, né? Essa é a banda Quem vai ligar pra eles aí hoje? Olha a recaída, hein? Aqui que você fala, te fala É só te mostrar Vou a mais de duas horas ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o bicho que liga e vê Um abraço pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com respiração e onde vai ela vem Um empurrãozinho que falta, ia, ia, ia Pra completar essa chamada Pega mais o cantão, eu quero ouvir Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Ela me chama de Luizinho Ah, vem daí O Zé da recaída tá ligado daí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Ela me chama de Luizinho Essa é a banda Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com respiração e onde vai ela vem Um empurrãozinho que falta, ia, ia, ia Pra completar essa chamada Canta aí, vem daí Atende aí Tamo a vivo Figueiredo Gê Se salvou meu nome assim O importante é Ela me chama de Luizinho Ela me chama de Luizinho Eita, amor Gostosinho Gostosinho Você tem Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Posso fazer Capulé no cabelo Vigir o seu sono Sei lá Lembrar o seu beijo Da vez se a bala vai me arranhar Eu posso ser fiscal no meu olhar Nem preciso apagar Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser saco a baia Pra quando você quiser seus planos Oh Quero me empragar Mas quando vou beijar alguém Mas antes de amar meu bem Alô Jocinha Minha futura prefeita de Manoel Vitorino tá na área É Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse tempo de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse tempo de covaia Eu pego sua toalha Pra quando você sair do banho Pego sua toalha Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você fizer seus planos Oh Mas quando vou beijar alguém E aí Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Presta esse amor em mim Mas quando vou beijar o gordinho Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse tempo de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse tempo de covaia Tão viva Essa é a Minha filha já tá no Bregalás com o namorado É brincadeira Ó pra isso Trio da Juana Aqui o sistema é... A galera de Salvador tá aí FUMBORAMANIÔ hí就會 Estamos com ela! Estava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem com esse fapim de namorar Tu gosta dos carinha que tu presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que na tua fusão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que na tua fusão Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala fusão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala fusão Pedrinho da Juana Aqui o sistema é público Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem com esse papo de namorar Tu gosta dos carinha que tu presta É, vai sentando Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala fusão Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não Somente que rala a bozão É, vai sentar, sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não tem tanto de lavo a mão Somente que rala a bozão Trio da Ruana Aqui o sistema é...